O Paulo não saiu em velocidade, agora ele sai tocando curtinho aqui pela esquerda. O Wellington tá com ela, levanta a cabeça, tenta descida pelo time do São Paulo, cutuca no meio, giro o corpo, Rodrigo Nestor, tá apertado, perdeu, o Gabigol tomou, vem de novo o time do Flamengo, que boa bola, Lázaro ajeitou, o corpo rolou por dentro, o Gabigol na cara do gol! Gol! Gol do Flamengo! Gabigol, artilheiro, roubada de bola esperta do time da Gabia, o passe veio na medida, Gabigol na cara de Jandrei, só teve o trabalho de bater na saída do goleiro e colocar no fundo da rede, festa no Maraca, o Flamengo tá na frente, um para o Flamengo, zero para o São Paulo!